Oi, oi, aqui é a Maíra e hoje eu vim falar um pouco das minhas leituras do mês de setembro. Primeiro eu queria falar pra vocês que esse mês assim não foi muito bom pras minhas resenhas, como vocês podem ver, eu acho que eu não fiz nenhuma resenha esse mês. Acho que foi principalmente porque eu viajei, eu tava lá no Rio na casa da minha irmã e não deu muito pra eu organizar os meus pensamentos sobre o que eu tinha lido. Eu queria muito falar sobre alguns livros que eu nem levei pra lá, que eu li no começo do mês. Então eu me organizei pra agora, em outubro, falar de todos esses livros que eu li. Todos não, mas alguns. Então o primeiro que eu li no mês de setembro foi o Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Esse livro foi altamente recomendado pelo Vitor Martins, do canal Vitor Martins. E eu li ele em Body Read com a GL do Vamos Ler. Esse foi um livro que me surpreendeu muito porque eu fui nessa coisa de esperar uma distopia meio Hunger Games, meio divergente, e ele definitivamente nem cheira isso. Eu já tenho o segundo livro, mas eu não vou poder ler agora, porque os próximos meses serão dedicados ao meu projeto New Gaming. Mas eu gostei muito do livro e vou falar sobre ele agora em outubro. O segundo livro que eu li foi o Inferno Colégio Interno, do Lemon Snicket. Ele faz parte do meu projeto pra ler o Desventuras em Série esse ano. Eu gostei dele bem mais que o quarto livro e eu vou falar sobre o quarto e o quinto livro também agora em outubro. Depois eu li Golem e o Gênio, da Helen Wecker, ou Wecker. Eu ganhei esse vídeo presente da Darkside e o Vitor Martins, mais uma vez, me incentivou muito a ler esse livro. Foi outro livro que me surpreendeu bastante. Eu demorei um pouquinho pra pegar, assim, o ritmo dele. Ele foi me cativando bem aos poucos, sabe? Mas eu não vou falar muito mais sobre ele porque eu vou fazer um vídeo especial só pra falar desse livro agora em outubro. Depois eu li Orquídea Negra, do Neil Gaiman. E esse aqui eu também não vou falar agora. Também vai entrar no meu projeto do Neil Gaiman. E eu vou falar sobre ele só em novembro. Eu ainda não decidi, ainda se eu gostei ou não disso aqui. E ainda estou processando. Depois eu li Os Meninos Corvos. Esse aqui, eu acho que eu só tive surpresa esse mês. Eu sabia muito, muito pouco dele. A Jair só tinha me falado que ele era meio de caça ao tesouro, sabe? E que a Maggie C. Votter tinha uma escrita muito bacana. E por recomendação da Jair, eu não comprei só a primeira. Eu fiz a maluquice de comprar os três livros. E eu estou muito feliz que eu fiz isso porque assim que eu terminei esse livro eu parti para o segundo livro. Mas eu estou bem no comecinho do segundo livro. Estou nas 100 primeiras páginas. E eu acho que eu não vou poder terminar ele ainda. Porque nesses dois próximos meses, como eu falei, eu vou estar aí investida com o projeto Neil Gaiman. Ainda tem coisas que eu quero ler. Então, não sei se eu vou conseguir encaixar para ler Os Ladrões de Sonhos. Agora em outubro eu estou arrasada. Esse é um livro bem esquisito. Ele é todo muito surreal. Ele me lembrou muito da escrita do Stephen King e a coisa estranha e surreal do Neil Gaiman. Então assim, esse é um livro para mim. Mas eu acho que não é para todo mundo. Não vai agradar todo mundo. Ele é muito, muito esquisito. Mas eu achei ele apaixonante. Eu não vou falar sobre ele em outubro porque eu quero falar sobre os livros que já saíram dele até agora. Que são Os Garotos Corvos, Os Ladrões de Sonhos e Blue e Lily Blue. que eu acho que ainda não saiu aqui no Brasil. Mas é possível que venha com esse nome também para cá e saia em breve. O quarto livro sai em março no ano que vem. E por último eu ouvi o audiobook do Perdido em Marte. Esse mais uma vez foi super recomendado pela Jerry e pelo Vitor. Eu acho que vocês estão me influenciando demais, tá? E foi um dos melhores audiobooks que eu já ouvi. O que quer dizer muito depois que eu vi os sete audiobooks de Harry Potter narrados pelo Stephen Frye e simplesmente amei. Mas esse narrador era sensacional. Como o narrador do próprio livro é, ele é escrito de uma forma muito bem humorada. E o ator que gravou esse audiobook, ele traz todo esse bom humor. Ele interpreta mesmo. Ele faz as vozes dos outros personagens com sotaque diferente. Olha, ele... Assim, ó. Tá de parabéns. O Perdido em Marte conta a história do Mark Watney. E ele está lá numa missão em Marte, né? Com os outros astronautas. E começa uma tempestade de poeira, se não me engano. É de areia, né? Poeira, enfim. E eles têm que simplesmente levantar o acampamento e ir embora. Só que no meio dessa correria, ele acaba se desprendendo do grupo em que ele estava. E a roupa dele lá de astronauta é perfurada por uma antena também do equipamento que eles estavam carregando lá. E aí todos os membros da equipe dele acabam achando que ele morreu. E vão embora e deixam ele lá. Como eu falei, diferente do que eu acho que está sendo vendido aí no filme... Vamos ver ainda, né? Não sei como vai ser o filme em si. Mas eu estou achando que ele está sendo muito vendido como Interstellar, assim, sabe? E ele definitivamente não é uma história dramática de estar no espaço, perdido no espaço. Pelo contrário. O Mark Watney, como eu falei, ele é muito bem humorado. Ele vai tratar, tipo... Tô fudido, sabe? Não tem problema de manter assim com ele. Ele vai tratar de uma forma realista, assim, pé no chão, sem ser muito dramática, sabe? E com muito bom humor. Uma coisa que pode ter incomodado muitas pessoas é que ele é bem baseado em coisas científicas. Então ele vai falar muito sobre... Ele vai fazer os cálculos dele, né? Ele vai estar falando, ah, eu preciso de tantos quilogramas disso. Aí, eu preciso de tanto de hidrogênio pra fazer tantas moléculas e não sei o que lá. E aí, tipo, você pode ficar um pouco angustiado em relação a isso. Pode achar um pouco cansativo, né? Eu admito que isso só foi me incomodar um pouco só, mas pro final. Assim, bem no final, eu acho que, sei lá... Os dois últimos capítulos. Porque tava acontecendo, sabe? E era um momento muito de ação, assim... E eu, sabe? Não tava tão preocupada em... Os cálculos que ele tava fazendo. Tipo, eu quero saber o que vai acontecer, sabe? E esse não é um livro tanto de desenvolvimento de personagem. Não é uma coisa que ele vai estar lá refletindo sobre a vida e a existência. E, sei lá, estou no espaço e olhando a Terra de longe. Não. Ele é bem pragmático. De... Eu tô perdida em Marte. O que que eu vou fazer pra sobreviver? E a gente vai acompanhando ele achar os problemas e encontrar as soluções pra esses problemas. Pra tentar sobreviver. Então, assim, super, super recomendado. Se você quer uma leitura rápida e divertida, Perdi o de Marte, é pra você. Vamos ver aí como é que vai ser o filme, né? Espero que... Espero que seja bom. Espero que não seja dramático. Ai, tem as outras leituras que eu fiz durante o mês, mas que eu não encerrei. E, gente, eu quero nunca mais mostrar esse livro pra vocês. Mentira. Mas, assim, vocês não vai aguentar mais ver. Eu lendo esse livro. Que é o Grandes Esperanças. Ele falta muito pouquinho pra acabar. Eu vi mais um pouco dele. Antes de viajar pro Rio. E... Ele não acaba nunca. E eu não vou poder ler esse mês, como eu falei. Mas eu não vou poder ler outros livros. Então, assim, eu acho que eu só vou retomar ele em dezembro. Porque eu já tenho minhas leituras programadas pra outubro e pra novembro. Então, assim, espero dizer que a gente te vejo em dezembro. Talvez podia mudar, né? Aqueles contos de Natal dele. Acho que eu vou pular pra ele, assim. E outro que eu li até a metade. Tá aqui na roupinha, né? Porque eu não terminei de ler ainda, ó. Aqui, ok. É, quase metade do livro. Eu li 300 páginas do Queen of Shadows. Pra quem, possivelmente, não viu a capa, é essa aqui. E esse é o quarto livro da série Trono de Vidro. Tirando, claro, o nome da assassina, que é antes, né? Não é um livro em si. Ele é uma coletânea de novelas. E, gente, eu não sei nem se eu quero falar sobre isso. Eu perdi, acho que, sei lá, uma semana aí nessas 300 páginas. Eu estava lendo com a Geli e nós decidimos parar a leitura. Como vocês podem ver, minhas leituras estão todas programadas pros próximos dois meses. E esse livro não está incluso. Quem me acompanha nas redes sociais, eu falei sobre esse livro, como eu estava me sentindo enquanto eu estava lendo. Eu botei uma mini resenha ali no meu Goodreads, falando por que que eu estava parando de ler o livro. Eu não vou parar completamente, tá? Eu pretendo em algum momento voltar a lê-lo, mas não será em breve. E isso pra mim é muito, muito triste pra uma pessoa que é fã da série e ama aqueles personagens. Passou três livros amando aqueles personagens e se sentir tão decepcionada com o livro, com a autora também. São uns problemas muito sérios, principalmente de caracterização de personagem. Talvez depois de terminar eu faça até uma discussão sobre isso. Mas assim, fazia muito, muito tempo que eu não li o livro de uma série que eu amo. E que eu fiquei tão decepcionada, nem a palavra suficiente, acho que pra explicar. E eu me senti muito ridícula de me sentir assim por causa de um livro. Então a minha decisão de parar de ler temporariamente é pra que eu consiga diminuir os meus sentimentos em relação a esse livro, a esses personagens, a essa série. Pra eu terminar de ler o livro em paz e aí eu ver se eu continuo ou não. Mas vai depender muito de... enfim, como será essa outra metade do livro, não sei. E da minha TBR do mês de setembro eu fiquei bebendo Caçador de Pipas e O Elevador Ressarts, do Lemon Snicket. Eu falei pra vocês na minha TBR que esse livro é da minha irmã. Não é! Então eu trouxe ele de volta. Eu posso ler ele depois. Então eu vou deixar ele um pouco mais pra frente também, porque eu quero ler esse livro. E esse aqui também vai esperar. Eu acho que vou suspender aí por dois meses esse meu projeto de lendo Desventuras em Série. Bom, gente, foi isso. Então aguardem aí durante esse mês de outubro que eu vou falar mais sobre esses livros. Vai ter vídeo então do Fúria Vermelha, Golem e o Gênio, os livros 4 e 5 do Desventuras em Série e acho que é isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí o que vocês leram no mês de setembro. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho